Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Se alguma coisa ainda sou Todo louvor eu devo a Ele Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Com esse canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Ser muito usado ainda sou Para os eleitos ajudar Bem nenhum se encontra em mim Só foi por causa do Calvário Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Se alguma coisa ainda sou Todo louvor eu devo a Ele Ele tocou Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Eu devo tudo a Cristo Se alguma coisa ainda sou Todo louvor eu devo a Ele Eu devo tudo a Cristo 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 Com esse canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Com esse canto eu agradeço Eu sei que devo tudo a Ele Com esse canto eu agradeço Eu devo tudo a Ele Eu devo tudo a Ele